Em Hebron, a maior cidade da Cisjordânia, a organização não-governamental judaica Quebrar o Silêncio, fundada por soldados, veteranos e israelitas, organiza excursões educativas. O guia mostra as chamadas ruas esterilizadas do bairro histórico, onde apenas os colonos judeus podem andar a pé ou conduzir. Os poucos palestinianos que ainda ali vivem entram em casa pela porta das traseiras ou com um escadote até ao telhado e colocam redes nas janelas para se protegerem das pedras que são atiradas. A questão mais importante em Hebron é o conceito de segregação. Olhem para o mapa. Todos os colonados ficam a sul do bairro histórico e é por isso que todos os acessos ao bairro histórico na parte sul estão bloqueados para os palestinianos. 650 soldados protegem menos de mil colonos judeus que vivem no bairro histórico de uma cidade com 200 mil palestinianos. As excursões não são bem recebidas pelos colonos, que dizem necessitar de segurança por serem uma minoria, mas que preferiam coexistir pacificamente. Acreditamos que todos deveriam viver juntos em paz, certo? Lembras-te que na África do Sul havia o apartheid, um sistema que dizia que os negros não podiam viver com brancos. Isso era mau porque acreditamos na paz e em vivermos todos juntos. Depois de atravessar um posto de controlo militar, a excursão pode continuar, mas com a organização não-governamental palestiniana, Juventude contra os Colonatos. O guia também quer aumentar o conhecimento público sobre a perturbação na vida diária causada por esta política. O exército israelita fechou o mercado por ordem militar. Os colonos ocuparam os andares de cima para fazerem o jardim de infância. É um posto avançado, algo ilegal, de acordo com a lei israelita. Eles invadiram as lojas, destruíram o interior, queimaram tudo o que era de madeira. Agora deitam lixos para baixo a partir do espaço que ocupam nos andares de cima. Os dois guias são amigos e nas suas excursões participaram milhares de pessoas, incluindo estudantes universitários locais.